Oh Senhor, que todas as mãos nos glória, que todas as mãos nos glória, oh Senhor, que todas as mãos nos glória, e Deus nos glória, sua graça e sua felicidade, na alma e de uma criança, Senhor, e na terra se comece o seu caminho, que todas as mãos nos glória, 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 e Deus nos glória, que todas as mãos nos glória, Amém. 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 Amém.